Sim! Mais um domingo aqui com lendo, comentário, respondendo perguntas e afins. É... é... o que eu ia falar? Como estão vocês nesse domingo espetacular? Estamos aqui hoje com um programa mais bacana, o último foi meio corrido, mas enfim, vamos lá porque precisamos falar de Coisa de Véio. Bom, Coisa de Véio hoje é o seguinte, eu trouxe o Hilks & Kettner Warp. Mano, esse pedal é o seguinte, eu comprei ele em 2003 em San Diego, esse pedal foi lançado no final dos anos 90 pela Hilks & Kettner junto com um amplificador que é o Warp, que é bem bacana também, baralho de fabricar tanto pedal quanto amplificador, e eles tinham a proposta, na minha opinião equivocada, de ser um pedal para o New Metal, sendo que o New Metal já estava dando sinais de enfraquecimento no cenário comercial musical, né? Então assim, o pedal foi meio um fracasso, mas o pedal é espetacular, cara. Como vocês puderam ouvir aí, ele tem um som brutal, cara. Olha, ó, não tem nada ligado, é guitarra, pedal, o pedal tá entrando dentro do Helix, emulando um Bassman, um Fender Bassman com uma caixa 4 de 12, que é meu Oversize Mesa Buggy, que é esse Impulso Response que tá aparecendo aqui, mais nada, e é o que você tá ouvindo. E, cara, eu lembro que eu, na loja, eu lembro que eu entrei numa Guitar Center em San Diego, e eu pluguei ele em vários lugares, no Marshall, eu liguei num combo, e ele soava bem em tudo quanto é lugar, e eu fiquei impressionado, eu comprei. Mas eu testei em vários lugares, assim eu já tinha ficado impressionado, mas eu quando cheguei em casa eu fiquei muito impressionado, e eu usei esse pedal em várias produções que eu fiz no Brasil. Ele soa bem em tudo quanto é amplo, é muito legal, e ele é bruto, pense no bagulho bruto, é bruto, mano. Então, a loja é o seguinte, cara, ele tem ganho, volume e warp, que seria uma região de certa, eles escolheram uma região de médio pra você escavar e tirar, deve ser em torno de 750 Hz. Mano, ele é bruto, ele é bruto, e ele, assim, se você não tem uma coisa rarguinha, você precisa de um agulho bruto, pra metal, bruto, com afinação baixa, esse pedal responde muito bem, ele tem até esse botãozinho aqui que chama Deep, acho que é Deep o nome dele, enfim, Sub, chama Sub, não Deep, não tô enxergando aqui, é um grave brutal, ele privilegia frequências graves, né, e toma um pouco de cuidado, inclusive, dentro da mix, mas ele é muito legal, e ele é tight, ele é definido, você tá vendo aqui, eu tô com a distorção um pouco mais que a metade, e ele é bruto. E eu tô com o Mudkiller protótipo aqui, pra dar um boost nele daqui a pouco, mas é, e ele tem um som definidão pra época, meu, esse pedal é muito legal, cara, essa guitarra tá afinada em lá bemol, cara, eu vou tá afinada em lá bemol, era pra ser extremamente não acento, mas, como você pode ouvir aí? Obviamente não é super definido, mas, né, entre brutalidade e definição, ele vai bem... Se você mexe aqui nos médios, o negócio fica triste. E aí Música Vamos dar uma apertada com o ManiKiller Apertar o Sub Meu Deus do céu, eu tinha esquecido como esse pedal é brutal Mano, com o ManiKiller na frente ele fica um absurdo Eu cheguei a gravar esse pedal, cara Só pra falar como esse pedal, se você tiver oportunidade de encontrar esse pedal e comprar, cara Compre Nem que seja pra ter, cara Se você trabalha com produção, ou se às vezes você quer um coringa aí Pra salvar sua pele numa gig que não tem um amplo ilegal Velho, compre esse pedal É... Bicho Puta É uma brutalidade do Agreste, como você pôde ouvir aí Eu até me perdi aqui, tô tão chocado Faz tempo que eu não usava esse pedal Tô tão chocado que assim Ah, lembrei o que eu ia falar Sim, lembrei Bicho, esse pedal aqui, cara Eu já cheguei a... Eu lembro que em algumas produções que eu fiz no meu estúdio no Brasil Quando eu morava no Brasil e eu não tinha muito equipamento Esse pedal salvou várias coisas Inclusive algumas gravações aí Ah... No Stab Numas outras bandas que eu produzi Cara Mas ele funciona bem em tudo quanto é cutting Com o Mudkiller aqui Vamos ouvir de novo Com e sem Mudkiller Sem Ele já é bruto Ele tá com o sub apertado Ele vai ver um sub grave Meu Deus É muita brutalidade, cara Vamos cavar mais esses médios aqui Meu Deus Com o Mudkiller E aí E aí E aí E aí E aí E aí Meu Deus Momento de falarmos O que está bombando Duas notícias que eu acho relevante Falar o seguinte Nuno Bittencourt falou Eu preciso ficar com a porra da minha boca fechada Porque o que acontece? Nuno Bittencourt pegou uma giga e com a Rihanna E aí ele falou que essa gig Tinha que em Moments tocar um reggae Ritmo and blues, um rock and roll E não é todo guitarrista que seguraria a onda dessa gig Inclusive ele citou o Slash Falou que nem o Slash que é um cara que eu admiro Que tem um swing, pá, não seguraria a onda Porque ele meio tem razão Porém ele Como é que chama o outro cara lá que toca no Guns N' Roses O Fortus O Fortus ficou meio chateado Foi educado no comentário dele Foi nas redes sociais As malditas redes sociais E falou Ah não, não é bem assim Eu acho que ele foi Ele discordou cordialmente Mas o Nuno Bittencourt pegou E foi grossão E falou que nem fodendo Que o bagulho é louco Não é bem assim E foi meio grosso E entendeu? Deu merda Aí o Nuno Bittencourt veio e pediu desculpa Ele fez um vídeo Inclusive tá aí pra você ver Você pode procurar nas redes sociais Acho que no Instagram Fez um vídeo e falou assim Meia, me desculpa Eu fui grosseiro Eu não sou essa pessoa Foi bem legal a atitude dele Apesar que ele foi meio cuzão Mas É... Eu entendo um pouco O que ele quis dizer Mas às vezes você tem que tomar cuidado Porque você Às vezes a gente acaba sendo grosseiro Mas a gente tem que tomar cuidado Realmente com o que a gente fala Eu achei bacana Ele vir pedir desculpa em público Apesar de que em rede social Quando você fala merda Já cagou, né? Um monte de gente que viu você falar merda Não vai ver você pedindo desculpa Fica esperto Não fale merda dos outros Uma coisa bem legal Uma notícia muito boa É que é o seguinte O Warhead vai voltar Sim, da Watchman Agora com o Dimebag em alta De novo por causa da volta do Pantera Né? Com o Zé com o Aids na guitarra O que acontece é o seguinte Os caras da Arundel Prometeram que vão trazer Esse cabeçote Que é o Warhead Que era o signature do Dimebag De volta Pra quem não sabe É um amplificador inteirinho Transistorizado Que o... É só um signature do Dimebag Sempre foi amplificadores Transistorizados Não volvulados Eu acho essa notícia Muito legal E aí em algum ponto De 2023 Os caras estão falando Que esse amplificador vai voltar Eu achei isso muito bacana E eu vou comprar um Porque quando você encontra um usado Custa o maior dinheiro Agora precisamos ler Perguntas e comentários Dos... Malditos miseráveis Cazanita São eles Quem são eles? Vamos lá São eles Fábio Pereira 4904 Diz Com esse Scap E esse ampl Qualquer coisa Fica boa Se equalizar Certo Ele tá falando Do último vídeo Que tá aparecendo aqui Daqueles pedaizinhos Da Kaline Que eu fiz Que são bem legais E... Fábio Não é bem assim Cara A... Obviamente Que o Impulso Response Faz um papel gigantesco Ou seja O palante A caixa E eu tava usando eles ligados No Aquino Com essa mesma Com essa mesma configuração Que é um programa Que eu fiz aqui Com o Bassman Com esse 4 de 12 Da Mesa Bug Da Electric Audio Tudo quanto é pedal Soa muito bem Nessa configuração Mas não é bem assim Se um pedal Não soa bem Eu não soa bem Cara Não soa bem Eu acho Que é isso Não é bem Nem equalizo Eu só ligo direto Então não é bem assim Henrique Field Vou perguntar Até você responder O que você acha Do Sinister Gate Silão Timbre, estilo Equipo, etc Abração Cara O que eu acho Eu acho Puta guitarrista Um cara muito rápido Eu lembro de um disco Que é aquele disco branco Que é o disco Que eu mais gosto Do Avengers The Moonfall Aliás o único Que eu gosto Esse disco Eu acho Uma obra-prima E eu acho Que o Sinister Gate Se destrói nesse disco Cara Ele é um cara Ele tem muito lance De arpejo De sweep Mas ele tem uma palhetada Alternada Matadora Timbre, guitarra legal Eu não sou assim Super fã Eu já fui muito fã Da banda Nesse disco Mas depois Eu acho que ficou Meio Não sei Mas enfim Cara Gosto bastante Admiro Vamos dizer assim Não diria que eu gosto muito Mas eu admiro bastante Eu acho Uma puta guitarrista E os solos Desse disco Que eu estou falando Eu acho extremamente Impressionante Claudio Reis 6416 Pergunta Silas Por onde anda Bertolotto Cara Falei com o Bertolotto Essa semana Por algum cocô Alguém bloqueou Não fui eu Não fui eu Não sei se foi o Youtube Alguém bloqueou Os comentários do Bertolotto Inclusive estou tentando Resolver isso Mas eu falei com ele Essa semana A gente trocou uma ideia Abraço o Bertolotto Abraço o Claudio Reis Fernando Z6MJ Diz Ele diz Cara Você poderia dizer O motivo De ter se livrado Do camper E atualmente Estar usando mais O Relics Nos seus vídeos E não o Quad Cortex O qual você costuma Utilizar ao vivo Como você mesmo Já afirmou Em vídeos anteriores Cara Simples de responder Como eu faço muito A demonstração De alguns produtos Como pedais E eu tenho esse programa Que eu fiz aqui Do Relics Que funciona quase pra tudo Nem precisa equalizar Ele pluga o pedal Soa muito bem Cara É uma questão só De praticidade Rapidez O Quad Cortex Eu usei ao vivo Na minha turma no Brasil Nem sei se vou continuar Com o Quad Cortex É uma ferramenta São ferramentas Cara Não é uma coisa assim Preferencial Que eu sou muito fã Eu sou mais fã De alguns amplificadores E alguns pedais Do que esses equipamentos digitais Esses equipamentos digitais Pra mim São só uma questão De custo-benefício E praticidade Entendeu? No estúdio mesmo Na hora que eu tô gravando Discos Ou produzindo alguma coisa O bagulho O pau vai comer Com coisas reais Entendeu? Às vezes Às vezes Não tem muita regra Você acha um timbre Muito legal Num camper Ou num quad Cortex Alguma coisa E funciona bem Até pra essa gravação E é isso aí O importante é Soar único Soar bem Entendeu? Você usar De maneira prática É aquele momento Pô Esse som funciona bem Pra essa música E é isso aí Agora Por que eu vendi o camper? Porque é muita coisa Cara É muito equipamento É o Helix É o Quad Cortex É o Tonex É a puta que pariu É o Como é que é o nome deles? O Zampero Que chegaram agora Enfim É coisa pra cacete Cara Então eu preciso começar a vender Pra mesmo comprar coisas Pra mostrar no canal Então você precisa ter uma rotatividade E outro Camper É um produto que eu tenho já Desde 2015 Eu vendi Eles fizeram um novo tipo de profile agora Tal Não sei o que Mas eu não acho que é um game changer Nem nada Mas funciona tão bem Quanto um monte de outras coisas Cara É uma ferramenta Então Como ferramenta Eu usei Usei em gravação Camper Porque na época que eu comprei Ele não tinha Na quantidade de caixas E falantes E microfones E nem Amplificadores Então eu me aproveitei bastante Do camper Principalmente no disco Na gravação do disco Como é que é o nome do disco? É Um disco antes desse último Aí Esqueci o nome do disco, cara O Improvo O Improvo tem algumas guitarras Que foram gravadas com camper Outras guitarras Que foram gravadas com amplificadores E caixas reais Enfim De novo, cara É uma ferramenta E como eu tenho mais ferramentas E enxerga um monte de coisa A gente precisa ter uma rotatividade De novo Trazer coisas bacanas Aí pra vocês verem Acho que eu expliquei bem, né? Aníbal Monteiro Neto diz A China vai dominar o mundo Ou melhor Já dominou, né? Cara O que que acontece? Eu tava falando desse mesmo vídeo Onde eu mostro Com os principais pedais chineses Que tem um som muito legal Da Kaline e tal Se você não viu o vídeo Tá aí no card Cara Eu acho que a A China vai dominar o mundo? Sim, já dominou? Ah Eu acho que É uma constatação meio óbvia Mas eu acho importante Uma reflexão muito importante É fácil dominar as coisas Quando você copia O que os outros Passaram um tempão Tentando descobrir Obviamente que isso Ninguém leva em consideração O mundo é do jeito que é As coisas são do jeito que é Os players são esses O jeito que as coisas acontecem As pessoas estão cagando As pessoas querem pagar Um preço mais barato Não importa Mas É uma reflexão importante A gente tem que levar em consideração Que a China desenvolve Alguns produtos originais São poucos Mas a maioria Principalmente no que diz respeito A guitarra Eu diria que pelo menos 70 a 80% São cópias Às vezes revisitadas Às vezes cópias descaradas Mesmo com outra caixa Ou às vezes Como a gente já discutiu Aí no vídeo Cópias até com caixas parecidas Não tenho nada contra Tem algumas coisas chinesas Que eu adoro Mas eu prefiro Às vezes privilegiar Equipamentos Que são originais Assim Que os caras Gastaram tempo Pra chegar naquele timbre E tal Porque é fácil Você abrir um circuito E copiar É muito fácil Fazer o que os chineses fazem Agora Tem alguns produtos chineses Que são bem legais O próprio Ampero É um produto Que você tem que levar em consideração Obviamente Baseado em um monte De outras coisas Mas é original também Tem algumas coisas da Nux Tem da Mower Tem umas coisas muito bacanas Tem A própria Kalini Tem algumas coisas Que eu vou mostrar No vídeo Que eu achei Impressionante Porque os caras Obviamente Baseado Ninguém reinventou Os caras Pegam pedais Que já existem Mas no caso da Kalini Tem uma série de pedais Que os caras fizeram Algumas coisas Umas misturas E algumas coisas Pô Vamos fazer alguma coisa diferente Não simplesmente uma cópia E pôr no outro pedal Ou enfim Eu falei tudo aí A China vai dominar o mundo É fácil dominar Na base da cópia Mas enfim Eu acho que é uma reflexão importante A gente como ser humano Tem que sacar O que está acontecendo No espaço e o tempo Mas de uma forma geral Eu acho que sim Mas é legal Separar o joelho do trigo Tem muita coisa chinesa Que os caras Não querem Simplesmente É uma cópia Existe essa postura A própria Nanks Tem um pouco essa postura A Kalini Tem essa postura E tem algumas outras coisas Que já são Tipo Vamos pegar carona No sucesso dos outros O que eu acho Meio deprê É isso aí Bom meus amigos Essas foram os Pernos comentários Perguntas O pedal No Warp No Warp Factor Alguma coisa assim Da Builds Academy Se você puder Encontrar esse pedal Meu Se esforça Porque vale a pena Lembrando que o Mudkiller Esse daqui É um protótipo Que tem um visual diferente Mas o Mudkiller Mesmo o pedal Está sendo vendido Na loja Na Norris Imports Link na descrição Do programa A gente posta Que estava solda E é isso aí Cara Eu espero que vocês Tenham um bom domingo E é isso aí Se você quiser Dar uma força para o canal Dar uma força lá no Patreon Eu lembro que os ajudantes No Patreon Tem vários benefícios Dentre eles Todos os vídeos De meus postos Que são feitos aqui no estúdio De graça Pra galera É no Patreon Agora se você quiser Comprar esses impostos Pode ser comprado Na loja de NETK Audio E também Você pode ter um domingo Espectacular Porque é o que eu estou desejando Para você Eu acho que eu vou nessa Dar uma força aí Nesse vídeo aí Do meu novo álbum Que vai ser agora Do 23 Estamos trabalhando nele Beijo full E aí Comprar esses impostos E aí E aí E aí Obrigado.